E as lembrancinhas, daí o pessoal me pediu pra fazer um menino, né? Então, vamos lá! Também é o mesmo molde da lembrancinha da menina, da boneca. Deixa eu até pegar aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um azulzinho, tá? Vocês podem colocar aqui. Aqui o blushzinho tá bem fortinho pra poder aparecer na imagem, tá? Aí vocês vão... O cabelo eu fiz sem nada aqui atrás, como o da menina. Tá certo, ó? Ela eu fiz uma Maria Chiquinha, tá? Pra ficar uma coisa simples e barata também, né? Eu tava fazendo os cálculos, fica um custo de R$ 7,00 cada peça, dependendo aí da região. Aqui com esse material fica R$ 7,00 o custo da peça pronta, tá? Com plumante, tecido, rendinha, tudo. Então, vocês veem aí na região de vocês. Se quiserem completar com o cabelo, né? Mas é bem simples, bem gostoso de fazer. Aquele mesmo esquema, peguei dois tecidos, né? Aqui eu escolhi o azulzinho. Tom de pele, o azul, certo? Dobrei o tecido, tá? Então, eu já faço... Quando vocês forem fazer a... Pra fazer as lembrancinhas e quiserem produção, Já corta uma tira de tecido. Uma de 7 cm e outra de 10, então, 7 cm do tom de pele e 10 do tecido que você vai usar, tá? Já costura toda a tira. Eu quero aqui fazer mais, então, hoje eu vou mostrar que dobrei. Pego o molde. O molde é o mesmo da menina, tá? Vou riscar em toda a volta. Risquei. Deixa eu só tirar esse excesso de tecido aqui. Ó, risquei. Vou costurar em toda a volta. E vamos lá. Vou recortar. Aqui tem tesourinho de picotar. Pode ser com a tesoura normal, né? Abro aqui um buraquinho na minha costura. Que eu consiga desvirar. Desviro. Agora vamos encher com plumante. Deixa eu pegar aqui, ó. E vou colocar plumante. Plumante, plumante aqui. Enchemos de plumante. E uma agulha para nós fecharmos aqui. Vou encher bem, vou arrumar, tá? Vou costurar. Peguei uma linha, linha comum, tá? Essa aqui. Vou só fechar. Não vou me preocupar muito porque eu vou colocar o pompom ali. Mas é o nosso pontinho invisível. Vamos lá. Obrigado.